Agroforte se faz com a união do campo e da cidade. Prova disso é o programa empreendedor rural do Senar que atende produtores interessados em ampliar o seu negócio. Com orientações e ajuda dos técnicos, muitos projetos saem do papel e se transformam em mais renda para toda a família. Em Santa Catarina, por exemplo, já foram atendidos 5 mil produtores nos últimos 10 anos. E é para o sul do país que vamos agora acompanhar a reportagem de Eduardo Silva e Nereu Filho em São Pedro de Alcântara. O que a rotina de uma gerente de cafeteria, a de um dono de hotel admirador de cavalos e a dessa fabricante de temperos caseiros tem em comum? Profissionais com atividades diferentes, unidos pelo empreendedorismo. Mais do que isso, foram colegas no programa empreendedor rural do Senar de Santa Catarina. O curso tem 136 horas e trabalha pontos como gestão, planejamento estratégico, inovação e uma habilidade destacada pelos ex-alunos. Controle de custos e despesas. No ano passado foi realizada a primeira turma do programa empreendedor rural do Senar em São Pedro de Alcântara. E de lá para cá já surgiram algumas iniciativas, como a produção de licores e temperos, feitos pela própria Elisabeth, ela que é uma das parceiras do Senar nesse projeto, como mobilizadora, produtora rural e agora empreendedora. O que mudou de lá para cá? O que mudou é que através desses cursos a gente vai sempre se motivando, né? Eu já gostava de trabalhar com ervas medicinais e com temperos, só que não tinha assim um trabalho sistemático, né? Era uma coisa assim, mais sem o norte, assim, fazia por fazer. Então a partir desse curso a gente aprendeu a fazer isso. O que a Elisabeth também nos conta é que o programa de empreendedorismo rural gerou uma rede de contatos na cidade. E uma delas é com a Daniela Stelling. Com produtos em mãos, a gerente de cafeteria apresentou a ideia de expor os alimentos. O chefe gostou da ideia. Quando eu assumi a gerência do café, eu trouxe para o dono do café a proposta de a gente fazer do café um local para a exposição dos produtos coloniais de São Pedro de Alcântara. Tanto da cultura de São Pedro, quanto dos produtos locais daqui. Mas apaixonada por empreender, ela ainda sugeriu agregar outros produtos para o consumo ali mesmo. Nos moldes de um café colonial, são cucas, geleias e esse biscoito de polvilho chamado de biscoito Santa Fé. Uma especialidade da primeira colônia germânica em Santa Catarina. Nos finais de semana, eu boto um buffet com cardápio alcantarense. Então, buscar trazer realmente para a pessoa que vem lá de fora, não chegar aqui e tomar um café com torta. Que nem tu a encontra em qualquer cafeteria. E sim, aquele produto que é produzido em São Pedro de Alcântara. Devido às belezas naturais da cidade e a proximidade com a capital Florianópolis, São Pedro de Alcântara recebe muitos turistas. Essa turma deu uma paradinha para degustar as delícias do berço da colonização alemã em solo catarinense. Não vale muito a pena, né? Claro. Tem a cachaça daqui, tem os produtos coloniais, né? Todos eles, muito bom. E nessa caminhada, estamos visitando algumas cidades e aproveitando para conhecer os produtos da terra. Doces, cachaça, vinhos, frutas. E aí que normalmente nós não encontramos isso na grande cidade, né? Na região metropolitana. E a instrutora da turma aponta que o curso oferecido de graça só ampliou o trabalho coletivo na pequena São Pedro de Alcântara. As pessoas da comunidade, já numa forma bem associativa, trabalharam o PER, que trouxe grandes resultados, eu acredito, aí para a propriedade. A gente viu vários projetos belíssimos e muita troca, muita troca de experiência, conhecimentos. As pessoas ali cresceram muito no PER, foi um curso muito proveitoso. Se o programa teve reflexo na cidade, no campo, a realidade não é diferente. Menos de 3 quilômetros da zona urbana, o Jefferson construiu do nada essa pousada. A vista é deslumbrante. As baias dos cavalos ficam embaixo dos quartos dos hóspedes. E às vésperas da alta temporada, que ocorre nos meses mais frios do ano, ele cuida de tudo para manter o lugar aconchegante. São duas suítes e dois quartos em madeira. Note que não há ar-condicionado. Isso porque a corrente de ar natural é constante no verão. E quando o fim chegar, tem lareira, fogão a lenha e calor humano. E o lugar onde estamos já foi um galpão de animais. Hoje, devidamente adaptado, foi transformado para receber as pessoas com uma área social aqui no hotel. E é dessa forma que passa-se o tempo durante as noites, principalmente no inverno? É verdade. Temos aqui o fundo de uma lareira, a gente acende. E aí a gente tem prosa boa, tem um fogãozinho além que a gente deixa um pinhãozinho na chapa, deixa um pinhãozinho cozido para as pessoas. E cada um vem contar sua história, ter um convívio com outras pessoas, fazer novos amigos. Esse ambiente a gente transformou justamente para isso. Com capacidade para receber 10 pessoas por fim de semana, as reservas para a próxima temporada já começaram. E até a chegada dos turistas, os animais recebem todos os cuidados necessários. Afinal, são parte fundamental dos momentos de lazer. Em 10 anos, o curso que aproxima Campo e Cidade já formou em Santa Catarina mais de 5 mil produtores. O programa Empreendedor Rural, ele trabalha todo o desenvolvimento, a gestão da propriedade, com que objetivo? Transformá-la autossustentável. Então esse programa é a menina dos olhos do Senar. Por quê? Porque ele faz a diferença. Não é um curso que vai lá, ministrou o trabalho, o curso e acabou. Ele tem uma sequência, ele tem um desenvolvimento muito rico. E todo o trabalho, todo o conteúdo dele, que é a questão ambiental, as leis ambientais que a gente trabalha, visita na propriedade, a questão da gestão, a parte de fluxo de caixa, enfim. Todo o trabalho é voltado com vistas ao desenvolvimento da propriedade. Tem um projeto na gaveta? Não perca tempo e procure o Senar no seu estado. Com a orientação da nossa equipe, você vai tornar possível o seu sonho. A CNA está desenvolvendo um sistema de rastreabilidade que vai beneficiar os pecuaristas brasileiros. Um dos objetivos é reduzir o custo para o produtor. Essa é uma das ações que você confere no resumo da semana. Embargo da União Europeia Carne de Frango. A CNA divulgou nota de repúdio, cobrando ações do governo para reverter a situação. Além da nota, a Confederação conseguiu junto ao Banco do Brasil a prorrogação de financiamentos vencidos e que ainda irão vencer até o fim do ano. Outra medida foi a realização de leilões públicos de milho pela Conab. A CNA entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei municipal de Santos. A medida proíbe o trânsito de carga viva nas rodovias que passam pelo município, o que inviabiliza a exportação pelo Porto de Santos. Essa também foi uma semana movimentada para as comissões nacionais da CNA, que defendem você, produtor. Em Recife, a Comissão de Desenvolvimento do Nordeste debateu temas prioritários para a região. Em Brasília, a Comissão de Aquicultura lançou dois manuais, um sobre biosseguridade e outro sobre identificação de doenças. Já a Comissão de Política Agrícola debateu com representantes dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda medidas para liquidação de dívidas. A CNA também foi a campo de norte a sul do país para conversar com os produtores rurais. No Amapá, os técnicos da Confederação debateram com os produtores o cenário agropecuário do Estado e visitaram Porto de Santana. No Rio Grande do Sul, o encontro foi com os avicultores de Marau sobre contratos de integração. Veja outras ações da CNA para você, produtor. O sistema de rastreabilidade da CNA já está sendo testado e deve reduzir o custo de utilização para os produtores. Em Brasília, a CNA apresentou para a Associação dos Criadores de Nelore as ações voltadas à pecuária de corte. Na Bolívia, a Confederação participou de um importante debate sobre o controle da febre afitosa na América do Sul. O presidente da CNA, João Martins, participou de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária para tratar de licenciamento ambiental. A CNA também está acompanhando uma ação no STF sobre benefícios fiscais para insumos agropecuários. E empresários chineses estiveram na CNA buscando parcerias para ampliar o uso da tecnologia no campo. Essa semana, o Senar firmou uma parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A iniciativa é para ampliar o trabalho da instituição na qualificação de jovens e adolescentes no campo. Essas e outras notícias você confere no portal CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O Sindicato Rural existe para atender você, produtor. Como parte do sistema CNA e Federações da Agricultura e Pecuária, o sindicato oferece diversos serviços. Desde ajuda administrativa, contábil, trabalhista até consultas médicas e odontológicas. E, claro, atende as demandas por cursos e capacitações do Senar. O Sindicato Rural existe para atender você, produtor. Como parte do sistema CNA e Federações da Agricultura e Pecuária, o sindicato oferece diversos serviços. Desde ajuda administrativa, contábil, trabalhista até consultas médicas e odontológicas. E, claro, atende as demandas por cursos e capacitações do Senar. E para conhecer um bom exemplo desse atendimento aos produtores, nossa equipe foi a Barbacena, Minas Gerais. Quem nos conta é o repórter Ricardo Araújo. As imagens são de Wellington Ferreira. O Sindicato Rural de Barbacena, em Minas Gerais, atua na defesa dos agricultores e pecuaristas da região. Representa os produtores em debates importantes no município. Além de prestar uma série de serviços para os associados e também para a comunidade. É um órgão que a gente chega, talvez, a reivindicar alguma coisa, algumas posições que têm que ser tomadas. Então, o sindicato, ele é um órgão de um valor muito grande para o produtor. Ele beneficia tanto no lado social, aos funcionários, como para os empregadores também. Ele é útil, presta uma série de serviços. Todo serviço que depende da zona rural aqui, praticamente, acho que mais de 70% é feito pelo sindicato. No campo administrativo e técnico, o Sindicato Rural de Barbacena também produz bons frutos. Pequenos e médios produtores contam com assistência jurídica, contábil, de segurança no trabalho e de comunicação. A lei de técnicos, agrônomos e veterinários para orientar os associados. Os encargos trabalhistas, as folhas de pagamento, férias, admissão, demissão, exame de funcionários. Aqueles funcionários que têm algum problema, que precisam de uma assistência médica ou odontológica, você encaminha eles para o sindicato, ele recebe todo esse amparo. Então, a gente te dá mais segurança, te dá mais tranquilidade. Enfim, sem o sindicato, a gente não teria essa estrutura. E se você for pagar essa estrutura particular, ela ficaria inviabilizada diante das nossas atividades. Esse sindicato é muito atuante em diversas áreas. Ele tem uma parte, por exemplo, muitas palestras, muitos cursos, visitas técnicas. Tem um agrônomo, um veterinário, um técnico agrícola. São pessoas muito eficientes, dão muita assistência ao produtor. Eu só tenho elogios. Outro diferencial do Sindicato Rural de Barbacena é que ele reúne produtores e sócios de mais 10 municípios vizinhos. Com isso, se tornou mais forte e alcançou o padrão de excelência, com aumento de arrecadação, revertida em mais benefícios aos produtores e familiares. O produtor rural foi profissionalizando, demandando serviços diferentes e os sindicatos foram se agrupando e melhorando os serviços para poder ter aquele associado, ter o produtor rural como seu associado. Com uma taxa de R$ 300,00 por ano, ou R$ 25,00 por mês, o produtor e sua família têm acesso a cuidados de saúde. Dentro da própria sede do sindicato, há dentistas especializados com tratamento e atendimento de excelência, de segunda a sexta-feira. Os que são atendidos aqui, normalmente comentam, falam, eu fui no sindicato e lá foi bem atendido, principalmente no serviço, na parte odontológica, né, que tem muitos que fazem tratamento aqui no sindicato, e sempre falam bem, estão sendo muito bem atendidos. Tem também os consultórios médicos, em diferentes especialidades, clínica geral, pediatria e consulta geriátrica. Que diga seu José Ferreira, que após tantos anos como paciente, escolheu o doutor Renato como o médico preferido. Mas isso tem uma razão bem especial. Já sou sócio de sindicato, já tenho uns 40 anos. Graças a Deus, aqui com o Renato, ele nunca me negou nada. Vem cá duas, três, já passou o exame para mim, já fiz o exame, já passou o remédio de coluna para mim, já tomei os remédios, já melhorei. Os filhos de Dona Maria Imaculada, hoje com a netinha nos braços, cresceram sob os cuidados dos médicos do sindicato. Já frequentava aqui, o meu filho Daniel foi, consultava aqui, fazer exame, dentista, e agora já está meus netos também, que já está aqui também. E a questão de custo, ajuda demais? Ajuda muito, ajuda, graças a Deus ajuda, porque sai tudo mais em conta, os exames, as consultas, é tudo muito bom. E a Dona Imaculada está certa. Além da confiança nesses profissionais, tem o custo. Imagine quanto eles pagariam numa consulta lá fora. Aí, Daleia sabe. Uma consulta lá fora é 300 reais por mês, né? Aqui é 300 por ano. É um atendimento muito bom, os médicos atendem bem, as secretárias são simpáticas. Atendimento, nota 10 aqui para elas. Como forma de reforçar o caixa, o sindicato tem adquirido bens, como lojas e apartamentos. O dinheiro do aluguel é revertido aos associados. Hoje, a principal fonte de recursos é a contribuição sindical, que agora não é mais obrigatória. Mas o Renato destaca a sua importância para realizar todos esses serviços ao produtor. Nós aconselhamos aqui, a nossa região aqui, que pague, porque essa contribuição sindical, ela não é jogada no lixo. Ela é trabalhada, ela é trabalhada a nível do sindicato, a nossa federação, como trabalha, porque ela sobrevive com a contribuição sindical rural. Tudo isso é resultado de uma longa caminhada percorrida até aqui por 11 ex-presidentes do sindicato. Entre eles está seu José Rodrigues de Oliveira, coincidência ou não, pai do atual presidente Renato. Seu José exerceu o cargo entre 1978 até 1994. E ele é o grande responsável por implantar, funcionar aqui dentro da própria sede, órgãos importantes na vida do produtor rural. A exemplo da Emater, do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, INCRA e até do Instituto Estadual de Florestas. São parceiros nossos, nós trabalhamos em conjunto e prestam serviços para o produtor. Às vezes acontece alguma coisa, nós procuramos lá e isso resolve os problemas. Então é muito interessante e o sindicato rural de Barracena passou a ser o coração do produtor rural. Outro grande parceiro é o SENAR, que tem garantido boas oportunidades de trabalho com a formação profissional. Além da assistência técnica e gerencial do SENAR. O SENAR é muito importante na vida do produtor rural, do trabalhador, da produtora, da esposa do produtor, da trabalhadora rural também. Porque ela é uma forma de fixar o homem no campo, profissionalizar ele, ganhar mais dinheiro, enxergar a sua propriedade como uma empresa rural e ali ter uma visão maior, poder diversificar a sua produção. Só no ano passado foram 50 cursos em 9 municípios da região. Os mais demandados foram para a bovinocultura, operador de tratores e artesanato. De janeiro a abril já foram realizados oito cursos na área de leite e de inseminação artificial. Bastante diferença, muita diferença. Eu já tenho depoimento de produtores que estavam dispostos a parar, principalmente na área do leite. E devido aos conhecimentos recebidos nesses treinamentos do SENAR, eles tiveram uma nova perspectiva e continuam na área, continuam no mercado. Todo ano uma revolução, um novo incremento e com sonhos. O futuro seria de aumentar a nossa prestação de serviço, aumentar o número de sócios que nós já temos, se for possível aumentar o número de cidades também, porque hoje, além de Barbacena, nós temos mais 10 cidades da nossa extensão de base, poder prestar melhor serviço, ter uma satisfação que aquele produtor continua lá no campo, fez um curso do SENAR, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e ali ele melhorou, aperfeiçoou, ele cresceu. Então, esse é o nosso sonho. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Até o próximo domingo, às 9h30 da manhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto